Bom, vou mostrar pra vocês aqui o Cântico da Cigarra. Dizem que ela canta até explodir, mas isso aí é lenda. Na verdade ela faz trocar, né, a sua pele. Deixa a velha no tronco e sai com a navinha. Olha o som que faz elas cantando. Tava gravando aqui debaixo dos pés, quase não aguentava de zoar. Gravei pra vocês ouvirem. Um abraço pra vocês todos aí, hein. Compartilha aí e ajuda a nós aí também. Cântico da Cigarra. Até mais, pessoal.